Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta ou sexta-feira, eu não decidi ainda quando esse vídeo vai sair, mas vocês já estão vendo no dia que está saindo, então para um dia, para um dia, para um dia, para um dia, para uma boa noite para quem você está vendo, é o seguinte, hoje eu vou voltar na polícia, vou lá tentar falar com o capitão, alguém de lá, tio, quem é essa moça aí? Então eu estava querendo falar aqui, pá, passou direto, ah tá, nem falei nada, tio, eu venho na direção do meu carro, é o seguinte, deixa eu ir na polícia ali, estou furando o sinal, estou, mas não tem polícia mesmo, é só isso que não podem ver, porque esse aí ficar ruim para nós, eu tirei o GPS, deixa eu botar o GPS, GPS, botar o GPSzinho ali, aqui é a via de um único, então é aqui na frente que eu tenho que ir, Vamos ver se o capitão está aqui, cara, se eu não me engano, o nome do capitão é o capitão Batista, o capitão Batista está aqui, mano, eu tenho que falar com ele, tá ligado? Agora se ele está aqui, eu não sei, tio, eu tenho dois caras ali, dois policiais, vou perguntar se o capitão está ali, vamos ver se tem, se os caras podem me dar uma informaçãozinha aqui, Porra, beleza, beleza, essas polícia, opa, senhores, opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, deixa eu te perguntar, o capitão Batista está por aí? Então, eu ouvi, eu ouvi ele entrando ali, mas eu não sei te dizer se ele já saiu, ah, entendi, eu vou dar uma verificada ali dentro, vou dar uma verificada ali atrás, Ele está ali naquela rocã ali atrás, entendi, entendi, acho que ele está ali ainda, acho que eu estou vendo ele ali, valeu aí, muito obrigado pela informação, Beleza, boa tarde, boa tarde, acho que é ele aqui, a rocã aqui, deixa eu ver se ele está aqui, opa, capitão, capitão, Será que é o que? Ih, rapaz, está machucado ali no braço dele, você está vendo? Opa, senhor, uma boa tarde, senhor, opa, opa, tranquilo, queria te perguntar, tranquilo, cidadão? Eu estava querendo te perguntar uma coisa ali, é o senhor capitão Batista? É, é o tenente coronel, tenente coronel? Batista? Positivo, 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 ah, tá, é que eu pedi informação com os policiais ali, ele falou que o capitão estava aqui, Deixa eu perguntar para você, não está tendo uma vaga aí não, de polícia, tipo, sei lá, fazer inscrição, alguma coisa assim, concurso? Então, vamos abrir recrutamento, hoje é terça, né, quinta-feira vamos estar abrindo recrutamento para estar avaliando as provas no sábado. Ah, entendi, entendi, e onde é que eu posso fazer a inscrição aí? Então, tem um aplicativo no seu celular, abre aqui, ó, seu celular aqui, ó, vê se você tem instalado, que chama Discord aqui, ó, aí a gente disponibiliza a postila, a prova, tudo nesse aplicativo, entendeu? Entendi, entendi, você consegue fazer online. Ah, sim, entendi, então eu vou fazer essa provinha lá depois. Aí você entra ali no site da prefeitura aqui, do servidor público, que tem a prova lá, entendeu? Ah, entendi, entendi, então eu vou fazer isso aí. É quinta-feira, né? Você falou que quinta-feira começa? Quinta-feira, vou falar com o comandante-geral, a gente já abriu a prova quinta-feira, já. Ah, tranquilo, então, muito obrigado pela informação aí. Eu que agradeço, senhoras e senhores aí. Bom serviço. Obrigado. Aí, cara, quinta-feira, porra. Quinta-feira abre, então a gente vai fazer a inscrição, mano. Vou ter que preencher a parada do Discord todinho, mano. Lá, ó, pra fazer a petição, eu não sei como é que é, o que é que tem lá, tá ligado? Eu não sei se eu mostro isso em vídeo, não sei. Deixem nos comentários. Talvez no próximo vídeo eu mostre pra vocês aí. Bom dia, cidadão, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ô, cidadão, só falar pro senhor aí. Qual que é o seu nome? Tonhão? Ô, senhor Tonhão. É, vou explicar aqui pro senhor, tá? Esse estacionamento aqui, ele é privado para as viaturas. Quando o senhor vier, você pode estar colocando o estacionamento próximo à praça ali, tudo bem? Ah, sim, então, tranquilo, muito obrigado. Desculpa aí pelo incômodo aí. Eu imagino, imagino. Caralho, pode estacionar em lugar nenhum nessa merda, mano. Tá tranquilo, tranquilo. Não posso xingar o cara, né, que eu vou ser polícia também. Eu acho, né. Vou fazer a inscrição. Eu não sei se eu vou mostrar isso em vídeo, mas eu vou fazer a inscrição. Quinta-feira abre, a gente vai fazer uns testes lá e os caralho do 4, mano. Tudo completo, hein. Tudo completinho. É o seguinte, hoje, então, pra gente não ficar de bobeira. Pra não ficar de bobeira. A gente não pode fazer nada de errado. Então, vocês vão ligar que a gente não pode fazer nada de errado, né. A gente vai estar pra polícia, caralho. Não pode dar B.O. nenhum, enquanto nesse meio tempo aí. Aí tá aí os policiais. Ô cidadão, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim, senhor. É, quarta-feira, tá. Recebi aqui no cupom que foi adiantada a prova lá. Quarta-feira, amanhã, então, já tá a porta, a prova lá, já aberta. Ah, tranquilo, tá. Amanhã eu faço lá. Faço a prova. Muito obrigado, é. Amanhã, então, já adiantaram, já, tio. Pera aí, se não abre aí, que isso aqui é o que mais demora, mano. É incrível. Sim, sim. Vocês podem passar, se ligar sem, não. O motinho deles é top, hein, mano. Da polícia. Cara, é cercado pela polícia, se liga. Caralho. Tô com medo de dar uma arrancada aqui e roubar uns caras desses, mano. Você é doido? Aí já era a minha provinha, né, mano. Vai, tio. Vai. Ó, vocês têm que parar em... Cadê o outro? Tá errado. Mas, pô, aqui pra frente, que eu tô ligado. Aí tá bom, né? Tá bom. É que vocês têm que parar, tipo, em V ali, ó, de moto, ó. Em V, ó. Toda coisa, vocês têm que parar em V. Não pode deixar a moto reta, não. Eu tô ligado que é assim o Bob me falou, tipo, uma vez. Acho que foi o Bob, que não me engano. Tá tranquilo. Eu não sei se eu faço pra Rocan. Ou eu acho que eu vou fazer pra primeiro, rádio patrulha mesmo, tá ligado? Inicialzão mesmo. Aquela rádio patrulha basicona da basicona, tio. Vai, essa polícia. Ué, tá vindo atrás de mim, porra? O cara escolta não, tio. Beleza. Aí tá, tá osso, hein, porra? Toda hora que a gente vai passar, as polícia ficam aí, ó. Agora, agora os caras tão certinho, ó. Tão em Vzinho, pá. Caramba, tio. Até que eu tô aqui seguindo os caras, mano. Os caras tão tão pro mesmo lugar que eu, porra. Mas tá de sacanagem, né, mano? Olha isso, velho. Outro sinal, velho. Vou deixar bem claro aí que eu não tô seguindo os senhores, não, hein. Aê. Porra, até que enfim, tô pro lado errado, hein. Quer dizer, o lado deles mesmo. Tá doido, tio. Tá no mesmo lugar toda hora, mano. Eu tenho que ser obrigado a parar ainda, mano. Vambora, vambora, hein. Vambora ali, que eu quero ver uma parada. Mano, será que a gente faz uma entrega de caminhão? Porra, caminhão demora para um caramba, tio. Nossa, essa bicha é bonita, hein, mano. De noite, hein, ó. Menino. Eu acho que eu vou vender esse carro, hein, cara. Eu gastei, porque... 20 nele, mais... 6 de coisa. Uns 26 mil nesse carro. Será que a gente consegue, mano? Mas é que que adianta a gente gastar isso aí e ir pra depois pra equipar de novo outro carro novo. É foda, né, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que que a gente pode tá fazendo aqui, então, hoje, mano. Bom, peguei um trampo aqui, empilhadeira. Olha, eu lembro que eu fiz um videozinho... Um videozinho não, eu fiz uma live. Ah, é? Se você não viu, eu fiz uma live, se eu não me engano, no servidor Lunatic. No meu canal de live, tá ligado? Que é aqui no YouTube também, por enquanto, né? Não sei ainda. Pode ser que eu mude. É... Aí tem uma, tá ligado? Mostrando a favelinha nova. Provavelmente sábado e domingo também eu vou mostrar ela, né? A favela nova, porque... Sábado e domingo é no servidor Lunatic que eu faço os vídeos. Então, vambora, mano. Eu peguei a empilhadeira, porque eu quero ver se vocês deram uma atualizada nela. Porque a empilhadeira é um emprego muito top, mano. Vocês não estão entendendo, velho. Cadê? Acho que é aqui, ó. Tá marcado, tá marcado. Vambora lá pra empilhadeira. O que que eu vou fazer, mano? Ah, não. Calma aí, calma aí. Sabe o que eu posso fazer, cara? Eu já posso investigar algumas pessoas, né, mano? Vamos passar a pedra quebrada de alguém? Já vai investigando, anotando os caras, velho, de longe? Será que a gente faz isso? Acho que dá, hein, mano? Aproveitar que a gente não é policial ainda, pá. A gente já pega as informações antes, mano. Deixa eu passar dentro de uma quebrada dessa aqui pra ver se a gente acha alguma coisa, mano. Qualquer coisa a gente se disfarça. Olha lá, tô querendo comprar uma parada aí, não sei o que, velho. Tipo um disfarçante, tá ligado? Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tem ninguém quebrado aqui. Tá meio que tranquilo aqui, mano. Vamos entrar nesse bequinho aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ali não tem nada. Tem uma favela aqui na frente. Ih, rapaz, olha a polícia ali, ó. Certinho a polícia. Ó, tem uma favela aqui na frente aqui, ó. Vamos dar uma passada ali. A gente não tem nada a perder mesmo. Tipo, eu vou perder, tipo, o seguinte. A gente não vai ser roubado. A gente vai meter um RP ali que tá querendo comprar uma parada, tá ligado? Esses caras não vão sentar o fogo assim, tá ligado? Eu vou só dar aquela buzinada pra alertar que eu tô passando aqui, mano. Cadê? Não tem ninguém, hein? A gente não vê nada, hein? Néu movimentação. Tem uns caras ali, pá. Tem uns que ficam no barzinho. Então já fica fitando. Os caras ficam naquele barzinho. Provavelmente vendendo ali atrás, tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Vamos passar devagarzinho, pá. Vou parar aqui, mano. Tá mandando parar. Ó, esses caras aqui, certeza, que não tá limpo, mano. Esses caras aqui tão vendendo alguma coisa, tranquilamente. Eu não vou até lá no fundo. Porque pode dar ruim, mano. Então vambora. Esses caras aqui, certeza, que devem estar vendendo algo. Tá, a gente já verificou uma favelinha ali. Já viu que os caras ficam vendendo umas paradas ali, mano. Aqueles caras ali. A gente vai ter que dar uma vestoriada. Se a gente for virar policial, né, mano. Já tem umas informações já. Não ficar com a cabeça vazia, mano. Então aquela favela já foi dando uma olhada. De boa. Agora vamos direto pra empilhadeira, mano. Vamos lá na empilhadeira lá. Qualquer coisa a gente dá uma olhada na outra favela. Depois que fizer um trampinho de empilhadeira ali. Eu peguei o trampo, né, mano. Tem que ganhar uma grana. Tem que dar uma mexidinha a mais aqui nesse carro. Melhorar o motor e os caralho é 4. Cadê? Caralho, devem estar estourada aqui, velho. Também tem que dar uma estudada pra a prova que vai ter amanhã, né, mano. Vai ter uma prova em amanhã. Pá. Dar puíça. Veículo trancado. Bora pegar aqui a parada empilha. Cadê a parada empilha? Tem uma motinha aqui, mano. Beleza. Eu vou trampar aqui de parada e meu dinheiro tá 171. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu pegar a empilhadeira aqui. De boa. Pô, foda que tá noite, né, mano. Deixa eu subir aqui a parada. Deixa eu ver que hora agora. 12h51, mano. Vambora, vambora. Tem trampo. Vamos fazer trampo, né. De noite mesmo. De noite a gente faz trampo. Pô, o correto era a gente trocar de roupa, né, velho. Essa roupinha aqui. Acho que é melhor a gente fazer uma compra de roupa depois, mano. A gente vai fazer uma comprinha de roupa depois, mano. Tem que comprar roupa. Essas roupas aqui não dá pra virar pro IPM com essas roupas, não, tio. Esses caras vão encher o saco. Aí, pegando a caixinha aqui agora. Será que tá dando uma grana melhor, mano? É que a última vez, essa parada aqui, me deu uma graninha pouca, tá ligado? Então, vambora, tio. Vamos chegar aqui certinho aqui no local e pegar essa caixa, irmão. Desce. Tranquilo. Mais um pouquinho. Calma aí. Levanta um pouquinho. Agora eu desço. Aí, deu certinho, deu certinho. Levantando a caixa, de boa. Aí, irmão. Dá a rézinha e vambora. Vamos botar a caixinha lá. Mano, esse trampo aqui, eu já falei uma vez, mano. Aí é um trampo muito top, velho. Tipo, é o que tem mais interação, né, velho. Tipo, você tem que pegar caixas, caralho, ali. Os restos não. Os restos você tem que ficar lá parado, pegando nada, mano. Isso aqui deveria valer uma graninha boa, velho. Deveria valer uma graninha boa. Vamos deixar essa caixa em algum lugar. Calma aí. Cadê? É ali na frente, é ali na frente. Vamos lá. Descer a caixa. De boa, é aqui, ó. Pronto. 29 mango, mano. Meu Deus do céu, cara. 29 mango é osso, hein, tio. Porra. Podia valer um pouquinho mais, hein, mano. Empreguinho massa, tio. Eu vou deixar, eu vou deixar que eu vou dar um papo nisso aí. Esse emprego vai valer uma graninha melhor. Pode ficar tranquilo. Isso aqui tem que ser um emprego que o pessoal fique jogando, tá ligado? Ih, chegou o cara ali também com a empilhadeira, mano. Olha ele ali, ali. Ih, tem um cara também de empilhadeira, mano. Achei que eu tava sozinho, mano. Falei que tinha um cara ali. Olha, tem um cara ali, mano. Olha lá, o cara, olha lá, o cara levando a caixa também, olha lá. Ele tá vindo pra cá também. Olha aí. Só fazendo entrega aqui também. Cuidado aí. Pô, cara tá fazendo drift, mano. Caralho, tá fazendo DK, mano. Com o carrinho de empilhadeira. Provavelmente vai ser demitido daqui a pouco, mano. Vamos levar ali a entrega. What the fuck? Sai, porra. Do nada sai uma caixa aqui, velho. Ué, mano. Como é que entrega essa caixa? Ô, caixinha. Sai da frente aí, né, caixinha. Você também tá atrapalhando. Pega aí, pega aí, mano. Pega essa caixa aí. Porra, gente. Cuidado aí, mano. Vai quebrar a parada aí, tio. Caralho, mano. É o cara burro, mano. Toma que seja demitido, mano. Olha isso. Que isso, tio. Ô, irmão. Ô, irmão. Cuidado aí, irmão. Cuidado aí, tio. Ô, cuidado aí, mano. Tá virando, tio. Cuidado, irmão. Vai devagar. Isso aí é Playstation 4, tio. Pra quebrar você vai apagar, hein. Caralho. Tá virando, senhor. Tá virando. Tá igual um animal, porra. Pegando as coisas também. Eu acho que tá virando. Você pode saber que o negócio é de borracha? Aí. Nossa, tem que ter sete pila. Tá virando. Até que pariu. Tá. 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 Vambora mais uma entreguinha. Tem um cara fazendo drift com a porcaria da empilhadeira. Vamos entregar mais uma aqui. De boa. O cara lá acho que cansou. Olha lá. Cansou. Ganhando um pouco pra caralho. Deixa eu ver por que que ele parou. Vou ver por que que ele parou. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Ele tá vindo ali. E aí, amigo. Cansou de pegar a parada aí, mano? Cansou aí, irmão? Ah, só eu não tenho uma grinha pra apagar o combustível da moto. Pode crer, mano. Eu tô de volta. É nóis, é nóis. Bom trabalho. Caralho, o cara veio aqui pra trampar pegar combustível de moto, velho. Porra nenhuma. Deve ter se demitido, velho. O cara que tá fazendo drift com a carga, mano. Deve ter que quebrado todo o Playstation daquela porcaria ali. Nossa, a frente aqui tá encostando no chão, ó. Tá saindo faísca. Tem que ir devagarzinho, cara. Senão já era. Vambora, vambora. Olha a empilhadeira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Tranquilo, tranquilo. Ganhamos trintão aqui. Vamos pegar mais uma carguinha e acabou pra nós, né, irmão? Mais uma carguinha. Já é de lei. Tá doido, mano. Eu pensei que o emprego já tinha dado uma valorizada. Vambora. Chegando aqui fazer a próxima entreguinha. E a última, irmão. A última. A última porque você está ligado, né, tio? Vou ficar aqui ganhando dois reais, não, mano. Não sei se você tinha valorizado a parada. Pronto. Trinta conto, mano. Tá de brincadeira. Trinta conto? Pô. Tipo, a parada aqui deveria ser o seguinte. Entrega dez caixas e ganha uma grana, velho. Pô. Ficar ganhando trinta pila, pô. Cada caixinha não dá, irmão. Vamos guardar aqui. Vambora, vambora. Pegar meu carrinho aqui. De boa. Aí não. Aí tá de sacanagem, mano. Aí tá de sacanagem. Roubaram meu carro, velho. Pô. Pô, só tava ali trampando, fazendo a parada certa, velho. Ah, vai por causa do carão. Vamos chamar a polícia aqui, tio. Vamos chamar a polícia. Cadê a polícia? Chamei a polícia. Será que vai vir a polícia? Eu acho que a polícia não vem não, hein, mano. Esse cara deve estar ocupado em outro lugar, tio. Aí, o policial tá a caminho. Vamos esperar, vamos esperar. O policial tá vindo pra cá. Vou falar com ele, tio. Você é louco, mano. Levaram meu carro assim do nada, mano. Ruim, hein. Pelo menos me leve até na cidade ali. E vocês procuram o carro depois, tio. Chegando aí. Chegando a viatura aí, ó. Caraca, com a porta aberta, velho. Deixa o pessoal voltar aí. Pô, quer entrar aqui aonde, mano? Qual a polícia, ó? Ih, tá meio machucado. Então, eu vim aqui trabalhar aqui nessa empresa. Aí eu deixei meu carro estacionado aqui nesse estacionamento. Aí eu fui lá, trabalhei. Na hora que eu fui voltar, meu carro não tava mais aqui, não, ó. E tinham várias pessoas ali, ó. Naquele local ali. Tinha as outras ali, ó. Só que todo mundo falou que ninguém viu onde foi o carro. Certo, mas... O carro tava trancado. Tava trancado. Eu tranquei o carro antes de sair. E carro que era? Era um verde. Eu acho que o senhor chegou até a ver. Não sei se o senhor viu um carro verde. Ah, lá na DP? Exatamente. Aquele carro verde. Foi lá na DP? Certo, certo. Mas, o senhor viu alguma movimentação estranha? Tinha um cara aqui. Tinha um cara aqui. Ele tava trabalhando comigo também. Agora... Só que ele saiu de moto, né? Agora eu não sei se ele tinha outro parceiro dele ali. Sinto que o seu carro tava trancado. Tinha, ele tava... É, ele tava trancado, né? Pode ter roubado também. Você quer uma carona de ADP pra concluir a... Eu gostaria, eu gostaria. Tá aí. Vai roubar um ADP, né, mano? Tá louco? Vou ficar sem meu carro assim, tio. Prestar queixa lá e quando eles acharem eu pego, né, mano? Rapaz, a viatura dos caras como é que tá, mano? Meu Deus do céu. Ué, por aqui? Ah, tá. Ah, tranquilo. Tava trabalhando ali. Só que eu fiquei sabendo que amanhã vai abrir a inscrição aí pra... Pra polícia. Eu vou fazer ela. Já tá passando essa prova aí. Certo, certo. Será muito bem-vindo aqui, Cicero. Certo. Vamos ver. Vamos estudar bastante aí pra fazer essa prova. Tem... Tem prova... Tem teste físico depois também? Tem teste físico pegado ainda. Pelo menos comigo teve. Entendi. Tem dia. É, a gente tá em dia aqui. Tá com... Tá com físico em dia. Você tá trabalhando com o que aí na cidade? Então, eu tô meio que freelancer, né? O que aparece a gente tá aceitando. Entendendo? Agora ali mesmo eu vi que tava no jornal precisando de um empilhador ali. Eu fui lá trabalhar um pouco. Caminhoneiro tá dando... Ixi, até deu ruim aqui pra um aqui já. É direto que tá acontecendo isso aí com esses caminhões aí. Entendi. Caralho. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos lá então, seu Tonio. Vamos lá. Vamos lá preencher, né? Vamos lá preencher na ficha. Porque levaram a porcaria do meu carro. E eu quero ele de volta. Onde é que eu tenho que ir? O senhor chega aqui, ó. Eu vou verificar aqui no computador. Eu vou tá... Fazendo a ocorrência do senhor aí. Tranquilo. Tá me digitando ali, tio. Eita, porra. Deixa a cadeira aí, mano. Tô verificando aqui. O senhor sabe a placa do veículo do senhor aí? Nossa. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Caralho, como é que eu vou saber a placa do meu carro, mano? Hum, agora eu não sei a minha placa de cabeça, senhor. Não, positivo. Pode me passar as características. É o carro verde, né? Exatamente. É o modelo Vigeiro. Vigeiro. Verde. Modificado. Ele tem... Na parte do capu da frente, ele tem o motor meio que pra fora do carro, né? E acho que esses são os detalhes. Tem quatro escapamentos atrás, que é dois de cada lado também. Acho que é carro único aqui. Eu nunca vi um carro igual a ele, não. Positivo. Eu tô inserindo as informações aqui no sistema. Irradiar na rede aí e verificar se alguém avistou o carro do senhor pela cidade. Tudo bem. Porra, o maior que eles acham, mano. É difícil. Ele trabalha, trabalha, compra o carro, aí vê um delinquente e leva o carro. Infelizmente acontece isso daí, né, senhor Tonho. Infelizmente. Sim, é isso. Esse é até meu motivo pra tentar fazer a prova da polícia. Ah, sim, sim. O senhor vai ser bem-vindo aí. Já registrei aqui no sistema, tá? Vai estar sendo irradiado aí pros demais policiais na cidade. E caso a gente tenha aí alguma notícia, a gente entra em contato com o senhor. Tudo bem, senhor. Muito obrigado aí. O nada aí dispõe da polícia militar. Obrigado. Aê, pronto. Preenchemos tudinho ali com o carro, mano. Porra, agora a gente tá a pé, né, velho? Não dá pra fazer nada a pé, né, tio? Ah, caralho, mano. Então vamos lá, mano. Eu vou ficar por aqui mesmo. No próximo vídeo eu vou estar fazendo aquela prova que eu falei com vocês, que o policial falou, né? E vamos ver se a gente consegue passar pra polícia aí, mano. Se a gente conseguir entrar, a gente vai ter que trocar de roupa, raspar o cabelo, né? Porque esse cabelinho aqui eles não vão aceitar. É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Fui.